E aí, galerinha, como é que tá seu banho? É daquele jeito? Rapaz, tá no cano, é no PNC, rapaz, tá na hora de comprar aquela qualidade diferenciada dos melhores chuveiros da região, é isso mesmo. Aqui você encontra toda a linha Lorenzé, espetacular. Tem aqui o Dual Show Equado, temos aqui o Adventsy, temos também o Relax. Aqui tem o Lorenbello, topar demais da conta. E se você aí quer um chuveiro blindado, meu filho, com qualidade, tecnologia diferenciada, eletrônico maravilhoso, eu chego a qualidade sensacional da Zagonel, é isso mesmo que você tá ouvindo. Zagonel blindado, topar demais da conta e você encontra com o precinho que cabe no seu bolso. Então não vai de qualquer coisa. Antes de você aí comprar seu chuveiro, dá uma passadinha no Mercado Constituição Araújo e confira. Nossos preços, nosso surtimento, nossa qualidade, feita com todo carinho pra você, cliente e amigo. Então chega pra cá e aproveita, porque aqui a ducha é quente, viu? Chega, morroia!